As câmeras também lá na zona sul de Terezina registraram a tentativa de assalto a um veículo no Parque Piauí. No momento chovia durante a abordagem e o motorista ele se salvou porque ele deu ré. Vamos acompanhar esse vídeo aí também, esse outro caso. Câmera de segurança registraram a tentativa de assalto no Parque Piauí, zona sul de Terezina. A ação aconteceu na noite da última quarta-feira, quando chovia forte na região. Nas imagens, é possível observar duas pessoas saindo de uma residência e entrando em um veículo. Segundos depois, quatro suspeitos divididos em duas motos tentam fazer a abordagem. Uma terceira pessoa fecha a porta da residência e o motorista do veículo dá ré, afastando suspeitos armados do local. Os quatro suspeitos fogem em alta velocidade e desistem do assalto.